Aplausos Lá 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 Assim que eu te avistei Desejei beijar-te a boca Por mais que fosse louca A minha ideia eu arrisquei Era tal o desejo De dar-te um beijo Que sei te conhecer Eu te beijei Assim volto a te ver E a querer Deixar-te a boca Porém vejo feliz Os lábios teus Colado aos meus Assim que eu te avistei Assim que eu te avistei Fechei beijar-te a boca Por mais que fosse louca A minha ideia Eu arrisquei E era tal o desejo De dar-te um beijo E dar-te um beijo Nem vejo feliz